Oi, eu sou a Maria e você vai estar em mais um Maria Pra Viajar Hoje é o dia 27 do desafio criativo Falta pouquíssimo Eu sei que eu tô muito empolgada, mas é porque eu realmente estou feliz de estar concluindo isso Eu pensei que eu ia desistir antes, sabe? E eu tô orgulhosa de mim mesma E o desafio de hoje é convidar pessoas pra participar do desafio criativo E fazer o desafio criativo Será que alguém vai topar essa loucura? Se você não sabe o que é desafio criativo, não acompanhou, eu vou explicar em um minuto O que é o desafio criativo? Carinhas.com fez uma cartilha com 30 dias de atividades que você precisava fazer Só que as atividades são escritas, é pra você pegar um caderno e fazer dia 1, dia 2, 1 por dia Até dar o 30 Só que como eu tenho um canal no Youtube e o meu amigo Jimmy também Nós decidimos fazer vídeos, 30 vídeos, 1 vídeo por dia cumprindo o desafio E assim nós fizemos Inclusive se você quiser acompanhar o canal do meu amigo vai aparecer aqui nos cards E eu vou deixar o link da cartilha do Carinhas, porque foi eles que criaram esse desafio Aqui na descrição se vocês quiserem baixar e fazer Aí vocês podem fazer da forma que vocês preferirem Vocês podem fazer num caderninho mesmo, igual é a proposta oficial do desafio Ou vocês podem fazer em vídeo, não precisa publicar, faz o que vocês quiserem fazer E eu vou convidar, tem que convidar uma pessoa, né? Então eu vou convidar duas pessoas Aqui ó, tô com meu celular E vamos ver o que elas vão responder Será que alguém vai entrar nessa loucura? Eu já sei quem eu vou convidar Vou mandar no Whatsapp aqui Oiê, Maria, tudo bem? Deixa eu te falar Eu tô fazendo um desafio criativo E é muito legal a proposta São 30 dias de atividade que você tem que fazer todos os dias Ou uma atividade No caso eu tô fazendo em vídeo, porque eu tenho um canal no YouTube Mas você não precisa Você pode fazer escrito num caderno Ou da forma que você quiser fazer melhor Mas tem que cumprir os 30 dias O que vocês dois acham? Vocês acham que vocês conseguem fazer? Me avisem porque eu quero colocar isso no vídeo Me mandem áudio pra eu poder soltar aqui no vídeo Beijo Pronto, mandei aqui o áudio num grupo que tá o meu marido e a minha cunhada Vamos ver se eles vão topar Esperar um pouquinho a resposta aqui deles Até parece que algum ser humano decente nesse mundo Espera dançando igual eu, né? Eles responderam aqui Vamos colocar aqui pra vocês ouvirem O Sheldon respondeu primeiro Deixa eu aumentar o volume aqui Eu topo Vamos fazer 30 dias Desafio Como assim? Então um topou Agora vamos ver a minha cunhada Eu topo, mas pode só escrever Eu tenho que fazer vídeo também Que nem canal do YouTube eu não tenho Eu tenho dom também pra ficar postando vídeo assim não Eu posso dar uns stories que são daqui 24 horas Mas se for só de escrever e postar o que escrever Ou assim, sei lá Não sei como é que é Eu topo também Uhul Muito bom, gente Obrigada Que bom que vocês toparam Vou mandar a cartilha pra vocês daqui a pouco E não, não precisa postar não Se quiser Pode fazer só no caderninho Só pra você O importante é você fazer todo dia Pra estimular a sua criatividade Um beijinho Agora eu mando Eu tô gravando aqui Eu já mando pra vocês Tchau Então é isso